Quer aprender subtração de fração sem usar o famoso MMC? É isso mesmo, através do macete. Muito fácil, muito simples. Dá pra resolver em segundos. É isso mesmo, disse em segundos. Então não pula esse vídeo e vem comigo. Veja como é fácil, saca só aqui. Pega o de baixo e multiplica pelo de baixo. 3 vezes 2. É igual a 6. Coloque embaixo, sacou? O de baixo pelo de baixo, coloque embaixo. Agora basta multiplicar cruzado. O de cima com o de baixo. 5 vezes 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Menos, que é esse carinha aqui do meio. E agora o de baixo com o de cima. 3 vezes 7. Que é igual a 21. Sacou? Logo temos. Vamos repetir o 6. 10 menos 21. Saca só aqui. Preste bastante atenção. Eu pago 10. Ou seja, mais 10. Eu pago 10. Estou devendo 21. Eu pago 10. Estou devendo 21. Eu continuo devendo. Não é verdade? Concorda comigo? Continuo devendo quanto? Continuo devendo 11. Sacou? E com isso concluímos que a resposta correta é a letra C. Muito fácil, muito simples, não é verdade? Compartilhe esse vídeo com geral. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Estamos juntos. Vem comigo. Vem comigo.